Quem precisa circular por Goiânia já percebeu ruas interditadas, homens trabalhando, vias com sinalização novinha e outras sem sinalização nenhuma. Foram modificada a área viária, mas não tem sinalização, está confuso com relação ao par e ao risco de acidente. Tem algumas ruas que não foram recapiadas e outras já foram feitos o serviço. Eu sinto falta muito de agentes da SMT para orientar aqui, principalmente horário de pico. A prefeitura espera recuperar cerca de 630 quilômetros de asfalto em ruas e avenidas de Goiânia. E apesar do cronograma de sinalização da Secretaria Municipal de Trânsito não andar junto com o da Secretaria de Infraestrutura, a previsão é que até o último dia do ano de 2020, as ruas que foram pavimentadas recebam a sinalização adequada. Foram centenas de bairros, com certeza, que nós sinalizamos nos últimos meses. Sinalizamos ou retocamos uma ou outra sinalização, priorizando os pontos mais perigosos nesse momento. Algumas ruas ainda não estão sinalizadas. E segundo o Secretário Municipal de Trânsito, isso não pode ser usado como argumento para desrespeitar as leis. Por sinal, já são mais de 600 multas na SMT que serão entregues a partir de janeiro. O cuidado é importante em todas as vias, o fazer a sua parte é importante em todos os pontos da cidade e nas rodovias também.